Agora, pisa o freno. Pisa isto. Agora, pisa o freno. Primeiro. Vamos, para a esquerda. Você está liberando o freno. Já está, sim. Agora vai. Pode ir? Sim. A seta? Não, agora não. Vai para a esquerda. Ah, sim. Não tem que pôr seta agora? Não. Tem aqui. Aqui. Aqui? É. Aqui, o carro vem. Aqui. Aqui. Na frente e vamos para a esquerda. Não tem que pôr seta. Vocês não têm? Não. Vai. Vamos? Vai. Agora, diretório e vamos na frente. É muito importante, vocês, quando vai voltar, tem pouco aperta a curva, porque atrás está muito larga. Pode bater o jogo de roda. Tá bom? Tá. Até androu. Depois que ele viu, continua. Agora, primeira direita. Direita. Tem que dar seta aqui, né? Não, sem tanto. Tá bom. Devagar, por favor, mais. Vai devagar. Para aqui. Pisa. Pisa, toma. Pisa,дуya, pisa, 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 todo. Pisa, 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 pisa. Pisa Uau Vai devagar E anda muito mais A gente tem um piso mesmo Um medo Você não pisou Prova pisar agora na pisatina Prova, tudo Prova, prova, prova Pisa, pisa Pisa, pisa Uau Dá até medo aqui Jesus E aqui, reto? Uau Os caras saem do chão Parece que tá um É, sabe o que? Vixe, santíssima Pode pisar aqui? Ei, risa Pô Pô Essa está na sala de 200 Você diz em assento É? Pô 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 Delícia Ela volta agora Ela volta agora Agora, a diretória Vamos na esquerda A terceira saída Na diretória Aqui Aqui Baixo Esquerda 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 Sobra É É Sensação boa E ainda no local dela É É Isso é tanto Pisa Todo Pisa, pisa, pisa Néstor Aqui Devaga 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 Para Ok, pisa agora, todo Pisa, 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 pisa todo Pisa Mais ou menos Agora Na giratória, vamos à esquerda Direita 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 Ok, isso aí Volta Tá bom, tá assim Para Meu Deus Ai Para, eu não sei se não Você já acelera um pouco mais Ela vai se ajudar Eu tenho uma sensação, você fica com receio Primeiro É, dá um receio Você já aqui Gostou Sim Não, esse ou não, esse aqui É, só esse Só esse É, eu sei Aqui é o freio e aqui é o acelera Assim, tá bom? Sim, tá bom É, esse aqui Ótimo Tá bom pra você Assim, distância Tá bom Aí, agora sim Melhor Tá melhor Isso, tá ótimo Acho que um pouquinho mais pra frente Mais pra frente? É Um pouquinho mais Aí, tá bom Aqui tem a buzina Uhum Direita Estou pra direita Estou pra direita Estou pra esquerda Sim Tá bom? Assim Não, vou ter que tirar minha Não, vou ter que tirar a jaqueta Deixa assim Não Não, aqui não precisa mexer não, né? Agora, pisa o freno Pisa isto Agora, freno Primeira Tá uno aqui? Tá Frente, esquerda Frente, esquerda Vamos a esquerda? E vamos a esquerda Você faz isso todo dia, né? Todo dia Agora Vai devagar aqui Devaga um pouco mais Primeira 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 Aqui, primeira Vá Posso ir Posso ir Posso ir Posso ir Agora Devaga um pouco mais Devaga Beleza? Beleza Sempre frente Sempre frente Sempre frente Vai agora Vá, pisa Pisa, 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 pisa Ótimo, assim, agora, primeira dereita Devagar Devagar um pouco mais Devagar um pouco mais Você é triste Você é triste Rápida Agora Devagar aqui Faz assim? Não Agora Para Primeira dereita Vamos assim Devagar aqui Para Para Para, 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 para 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 que vocês Me saque pisa todo Pisa Todo Tem um volta assim Pisa, 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 pisa Vocês pisa Tá frio Tanto Pisa 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 Tudo bom E três Pisa 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 Puta que pariu, que carrão, hein? Né? Fala! O barulho é lindo, ó. Terrível, né? De bom, né? Você não escuta aqui, né? Agora, diretória. Vamos à esquerda. Assim, agora vamos à esquerda. Pra cá? Esquerda. Esquerda. Direita aqui. Tem povo aberto assim, ótimo. Chegamos. Gostou? Na próxima a gente já fica mais solto pra dirigir. Na próxima faz uma hora, uma hora. Aqui. Aqui, né? Peraí. Ficou com medo aí, Zona? Não, que medo, né? No começo você fica meio... Precioso. Não tem medo, né? Tá pejou. Aqui, ó. Aqui? Não. Frente. É o lado da pejou. É, o lado da pejou. Dá pra fazer assim? Tá bom. Para aqui. Isso, torto, né? Não, tá bom. Fechar a chave.